Olá, leoninos! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos ver quais são as energias dessa vez para carreiras e finanças. Vamos ver o que o universo traz para os leoninos de mensagem. A torre leão. Vamos ver o que a torre traz de mensagem para os leoninos. Calma que a torre pode ser boa, gente. Quer dizer, a torre sempre é boa. Parece muitas vezes ruim, mas sempre é bom. Sempre permite que a gente se liberte de coisas que não têm fundamento e alcance degraus mais firmes na nossa jornada, na nossa evolução. Energias para a semana. Para o leão. Leoninos. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá, Leão, ver quais são as suas energias. Hum, que bonito. A torre. É possível que haja aí algum acontecimento inesperado no seu âmbito profissional que venha fazer com que você perceba algo, tá certo? No seu ambiente que você precise defender uma postura, tá certo? Então, se coloque muito atento, muito receptivo essa semana. Muito mais observador, observadora, tá certo? E atento aos acontecimentos. Por quê? Porque é muito provável que você precise adotar uma mudança de postura aí pra defender alguma questão sua, pra defender o posicionamento, pra que você traga aí uma nova força pra alcançar o que você deseja. O que eu sinto aqui? O que eu percebo? Existe alguma circunstância que vai acontecer de forma inesperada, que pode ser que te desperte alguma insegurança que você já traz do passado. Então, assim, não se permita cair nessa tentação e se deixar levar pelos acontecimentos. É muito importante que você se mantenha firme e forte agora, tá certo? Olhando com amorosidade pra situação, sem expressar demais, tá certo? Opiniões, mas perceber as oportunidades que chegam até você pra que você ache um equilíbrio nessa situação aí, tá certo? Pra que você ache uma forma de equilibrar essa situação. Eu percebo que é uma semana que vai haver algum tipo de mudança, tá certo? Onde você vai tomar ações pra resolver essa questão. Pra achar um equilíbrio, tá certo? Mas lembre-se que também é uma semana de oportunidade. É uma semana de oportunidade. Então, esteja atento às oportunidades, principalmente no meio do caos. Porque é no meio do caos que você consegue firmar uma base sólida aí. Não sei por que isso não, mas alguém sabe o que é. E achar o seu balanço, né? Achar o seu meio termo pra conseguir resolver as coisas. Mas é importante essa semana que você mantenha-se firme em defender algum tipo de postura. Porque essa energia vai fazer com que as coisas mudem e você alcance aí o equilíbrio que você deseja. E a força de ação pra conquistar o que você deseja. Tá certo? Se você está desempregado, desempregada. Pode ser que você receba aí uma oferta onde você precise deixar pra trás, né? As suas zonas de conforto, de alguma forma. E essa zona de conforto pode ser mudar de cidade, pode ser mudar de área profissional, tá certo? Pode ser que alguém te chame, faça algum convite em algo que você já produziu há tempos atrás. Mas hoje em dia não produz mais. E aí não sabe muito bem, ela vai voltar pra isso de novo, né? Ou pode ser que seja algo que você ainda não tem muita competência. Mas a pessoa acha que pode, que vocês podem construir algo juntos. Então, assim, é uma coisa que vai um pouco te tirar da zona de conforto. E é importante que você dê atenção a essa oportunidade. Por quê? Porque essa oportunidade pode te trazer um equilíbrio muito maior mais pra frente, tá certo? Pode te trazer grandes aprendizados. Então, não se permita ficar nessa postura de defensiva. Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade por não estar compreendendo o que o outro diz. Por quê? Porque a gente está numa postura mais defensiva por conta, inclusive, das angústias que a gente já traz por estar, né, numa instabilidade, entre aspas, por não ter uma perspectiva de futuro. Tá certo? Leão, então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ele se faz muito importante. E eu fico muito feliz de receber e faço questão de responder a todos com muito carinho. Tá certo? Se você... É isso. É só isso. Gratidão a todos vocês. Beijo no coração e até a próxima.